Bom, e aqui vamos nós para o Secretariado, sábado, já estamos em Christchurch, o local onde vai ser a partida do prólogo da manhã, portanto, uma sociedade meio destruída por um terremoto, julgo eu que em 2011, como bem aqui tudo, muita coisa em obras, no entanto é uma cidade tranquila, para tudo muito calmo, ou não se fosse isto Nova Zelândia, e agora então vamos buscar os dorsais, mostrar o material que eles obrigam a que nós levemos todas as etapas, material de segurança, material de substituição, e depois então a seguir vamos dar uma voltinha, vamos treinar e ver se calhar o percurso do prólogo da manhã. Sim, sim, é o ala, é o ala. ...servicing por literalmente toda semana e cuidando de tudo, se você quiser os indivíduos Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não há limpa de serviço, então... Brand new! Espero que não encontre algo. Como foi o treinamento? Treinamento bem? A gente tem tudo bem. A gente tem tudo. Você custa 500 dólares para o serviço de toda semana. Para o tempo todo. Mas... Se você custa toda hora. 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 Você pode arrumar suas bicicletas. Você pode ir lá e fazer sua registração. Sim. Boa sorte. Isso é tudo bem. Isso é tudo bem. Ok. Ok. Você sabe como fazer tudo isso? Isso é para os bens. Ok. Para os bens. E essa para os bens. E essa para os bens. Isso é tudo bem. Isso é tudo bem. Então, é o seu tempo. Ok. E aqui, dois? Um para a primeirarota. É um para a segundarota. E assim porra. No problema. Ok Burra. Ok. E aí você está. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Esses letras no indivíacağız. Esses vão apenas para trás. Como você escolheu na originalnita. É. Essa parte é um extra. É uma melhor ilhação. Eu comprei os pantalones. Contalones? Sim. Contalones. Quanto? Que horas! De nada contal. Este é o pego. O homem nem. De nada matou contánemente. Que é a contal. Contal na caipou e cará. De nada me ame. Nga reina, urina, urina, tēnā koutao, tēnā koutao, tēnā ui ui mai tata katua. Nga reina, urina, urina, tēnā koutao, tēnā koutao, mauri ora kia tātou katua. Nga reina, urina nga reina, urina, tēnā koutao, tēnā koutao, tēnā koutao, irina, līta, tēnā koutai, Amém. 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 Vamos jantar. Enquanto eles gravam e não chega a minha vez, eu vou jantando. Bom dia, um quarto para as seis da Nova Zelândia significa um quarto para as cinco da tarde em Portugal. Vou entregar agora aqui toda esta tralha que vai para... Olá, bom dia, bom dia. Que vai para a chegada do último dia. Portanto, o saco da bicicleta já nunca mais o vejo até à chegada. E esta bolsa, grande, é as coisas que eu preciso durante todos os dias da prova. Então, vai já para o acampamento. E agora, pequeno almoço e bicicleta até à partida da prova. Bem, o pequeno almoço hoje é assim. Um queque, uma banana, um iogurte e um café. Não vai andar aberto. E de seguida, para a partida. Dois quilômetros até ao provo. doi. Tem um professor... Freehider. O que é a pinta? Esta é a pinta. Esta é a pinta. Esta é a pinta. Esta é a pinta. A ver, a Urva, a Urva, para... Ah, espera. Este é este lado. Direita, não? Sim. Sim, direita. Aqui vamos. E aqui estamos nós, eu e o meu colega Miguel Silvestre, para a aventura na Nova Zelândia, outro lado do mundo, não? Outro lado do mundo, não? Outro lado do mundo, sim. E eu vou enganar, não? Tu sim. O que? O objetivo é levar o português até a última etapa porque é único, portanto basta chegar ao fim. E, bom, vamos aqui portar estas voltas. Isto parece um carrossel, uma montanha russa. Vamos ser dos terceiros a salir, não? Terceiros a salir, não? Terceiros a salir. Bem, vamos a isso. E Portugal é... É português, tu. Isto está ganado, já. E, remember, everyone, be safe. Remember the advice from last night. It is a prologue. Enjoy it. Be safe. And start your week on a good note. Five. Ride a etiquette out on the course, folks. If you are passing, just give plenty of warning. All right. Mendes aqui, o Acho de aí, ero. Já, mais carencia. E tranquilo, hein? Se não o ácido lático se acumula. Objetivo! Quedar em frente de Santi! Bom, agora já pode ir tranquilo. Bom, agora vamos à porta. Ibon e Tommy. Bora, venga. Por dentro não. Suerte! Aí estão neles, mira. Vem cá. Cássia, cássia. Ou não? Esse aí é o barão. Vem cá descendo, hein? Vem cá descendo, hein? Ah! Shit! Thank you! Isso, isso, isso! É isso aí? É isso aí, tá bom? É isso aí, é isso aí? Sim, sim. Tranquilo. Me vai descendo, hein? Me vai descendo. Sim. É isso aí. Sim, vale. Sim, vale. Sim, vale. Sim, sim, tranquilo. Me vai descendo, eh? Sim, vale. Sim, vale. Os líderes vêm ali atrás, bonito para o lugar, piso muito duro. O Zé Rosa, tu afinal até és rápido nos prólogos. Cuidado com os pavos. O que é isto? Isso, isso, isso. O que é isso? Vem cá. 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 Boa noite. 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 Vamos lá. Tranquilo, tranquilo, que hora é a subida, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uimente de lavena Rovente demart Uimente demart Ficou Não me violenta muito Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sorry? Where is it? I don't know. It's the same. It's the same, you know? Do you think so? Yeah. I don't think it's the same. Oh boy. I'm standing there right there. Come, come, come. haha você vai lá ohooo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O meu amigo. 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 O que você é? Portuguai. O meu amigo é francesa, mas eu estou de Portuguai. O lugar é melhor. O meu amigo. O meu amigo. O meu amigo. O meu amigo. Não é muito mais. Não é muito mais. O meu amigo. O meu amigo. O meu amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL